Fora a mão! Fora a mão! Fora a mão! Cara, funcionou muito! Já tá todo mundo aqui também comentando várias coisas. Jéssica, seu corset é maravilhoso. Cabelo botou aonde? Que pele linda, olha! Ô, mas peraí aqui, olha aqui embaixo aqui, esse comment aqui, ó. Aqui, ó, tá dizendo assim, deixa de ser biscoiteira. O shopping já tá dominado, ninguém entra, ninguém sai. Jéssica, Jéssica, ninguém entra, ninguém sai. O Lacrae não tava lá no shopping? Ai, coitado, gente. Magro do jeito que ele é, vão bisotear nele. Cara, eu tenho o maior medo, sabe o que pode acontecer? É das pessoas deixarem ele pelado e arrancar o pentelho dele todo, porque ele tem muito pentelho, gente. É aqui que pentelho. Ó, ó lá. Ai, ainda bem que você tá aqui. Gente, 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 deu ruim, deu ruim, não, deu péssimo lá no sinal. Todo mundo brigando com todo mundo, a manifestação foi um caos. Como é que você conseguiu fugir, Lacrae? Ai, eu fugi porque, assim, graças ao meu corpo, o sal se choforme, eu descobri, assim, um buraco bem fininho, bem fininho, bem fininho, que aí o que eu fiz? Eu enfiei nele, eu fui nele, assim, por esse buraquinho bem estreito, bem estreito, bem estreito, que tava lá no shopping, acabei saindo aonde? Aqui, no jardim da porta dessa casa. Moço, agora eu tô entendendo, moço. É por isso que quando eu era criança, apareciam uns caras barbudos no jardim aí, cheio de fome, uns caras estranhos. Vinha tudo aí, então. É, pois é. Cadê ela? Agora tem que ver. Cadê ela? Cadê a safada? Cadê ela? Ela quem? Ela quem? A sucuranha. A Cigilane. Porque essa safada roubou tudo daqui. Tá me entendendo? Pera, 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 pera. Teresão, o que que é isso? Você tem um sinal de Tizil? Eu não tô sabendo que Tizil tá perturbado. Até o sinal de trânsito, ela roubou, ela fez alguma coisa. Que os pessoal tá buzinando, tá pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou. Tá todo mundo buzinando, tá todo mundo perdido. Peraí, peraí, peraí. É só juntar os pontos, olha só. Antes de eu sair de lá, Cigilane, ela quase foi esfolada viva. Para! Eles vão invadir aqui, ela tá na nossa casa. Gente, será que o Bebeto sabe de alguma coisa? Eu sei! Eu sei. Eu sei. O povo de Murundinho, é sem nenhuma tristeza no coração que eu informo-vos que Cigilane acabou de ser presa. Ai! O quê? Ovo da minha mania, moço! Gente, mas ela não pode ser presa. Eu tenho temporada inteira pra gravar, cara. Claro que pode ser presa. É lógico que pode. Calma, gente! Calma! Não precisa chorar, nem ficar feliz, nem bememorar a minha derrota, porque eu tô aqui. É, pelo que eu vi, a Ariróia não foi presa, né? Não, eu tô soltinha. Mais soltinha que arroz de restaurante. Eu conheço muita gente dessa cidade, muita informação que não pode vazar da minha boca. Quer dizer, X9... X9? Não, não X9 em ninguém, mas eu ameacei X9á, e isso é que compra a minha liberdade. Vem cá, e os seus sócios, aquele bando de mau caráter? Ah, bonitinho! Ah, queridão! Amorzinho! Deixa eu olhar pra você. Casa abandonada. Até o prefeito dessa cidade era meu sócio. Muita gente com o rabo preso. Tem gente contornozeleira enquanto a gente tá falando disso. Ah, e o que vai acontecer com o shopping? O shopping, infelizmente, fechou por respeito aos habitantes de Morundinho. Mas calma, eu tenho uma nova ideia, um novo empreendedorismo pra fazer no lugar dessa estrutura maravilhosa. Vai fazer o quê? Vai fazer um predismo? Vai fazer o quê? Vai fazer um presídio de volta? Presídio. 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 Vai. Eu vou voltar. Tá te ajudando. Mas eu tenho uma outra ideia de empreendedorismo, vou fazer esse empreendimento, empreendimento, nesse mesmo lugar. O que você vai fazer? Vai fazer outro presídio? Não, não. Senhoras e senhores, com vocês, o solzinho quadradinho. A nova creche de Morundinho. 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 Obrigado.